Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeozão. Ai, ai, maravilhoso, delicioso, gostosinho. Pra você, esse é o canal Português Fácil, se inscreva já e ative o sininho de notificações pra você receber mensagenzinhas, você ser notificado cada vez que aqui um vídeo novo for publicado. E olha só, o vídeo de hoje é muito importante, quer saber como estão as suas chances de passar no Enseja? Esse é o vídeo e eu vou ser papo reto, porque às vezes os outros falam assim, nossa, será que tá certo, não tá certo, como é que é, será que, nossa, eu vou falar em porcentagem, meu filho, é que aqui, ó, a gente dá a porcentagem correta pra você, beleza? Então, vamos lá, vamos começar o vídeo, dois, três, já, tá lendo? Então, como saber se você tem chance de passar no Enseja ou não? Eu vou trabalhar nesse vídeo com as provas de 2017, 2018, a de 2019, tá, e a de 2020, beleza? Presta atenção, então, nessas quatro provinhas, nesses números que eu vou falar pra você. Pra ter uma noção mais fácil aqui, eu vou trabalhar sempre mostrando a porcentagem, ou melhor, falando a porcentagem de 12 acertos, tá, a 15 acertos. Então, acompanha comigo o raciocínio aí. Bom, vamos começar, então, com a prova de 2017, tá? 12 acertos, 96% das pessoas que acertaram 12 questões passaram em 2017, tá? O que isso significa? Que você tem muita, muita chance, tá? Então, tem gente que fica assim, falando assim, ah, não dá pra passar com 12. Cara, claro que dá. 96% das pessoas passaram, significa que 4% nem que não passou. Ai, professor, mas pode ser que seja 4%. Tá bom, meu filho, pode ser que seja assim, mas pode ser que não, cara. Você tem muito mais chance de passar com 12 do que não passar. Isso é fato, isso é número, tá aqui. Tudo bem? Outro detalhe. Com 13% lá em 2017, 99% das pessoas já foram aprovadas em linguagens, tá? E a partir de 14% em 2017, 100% de aprovação, beleza? E aí, nós tivemos algumas variações nos outros anos. Então, vamos lá. Vamos falar de 2018, tá? Olha só, 2018 foi fora da curva total, tá? Com 9 acertos. Ah, professor, você nem falou que ia ficar com 12, mas por que que eu tive que baixar? Porque já com 9 acertos, nós tínhamos 95, nós tivemos, na verdade, 95% de aprovação em linguagens, tá? Então, 2018, então, com 9 acertos, 95% de aprovados. Bom pra caramba, meu. E aí, com 10 acertos, 98 e com 11 acertos, 100% já de aprovação em linguagens em 2018. Falando fora da curva total, tá? Falando fora da curva total. Beleza? E aí, 2019, como que ficou essa métrica, tá? 12 acertos, 84%. Então, opa, a gente sentiu o quê? Que em 2019, o pessoal, ele deu uma... Caidinha. 13 acertos, 87% de aprovados. 14 acertos, 90% de aprovados. E aí, no 15 acertos, já deu um salto. A gente foi parar lá com 100% de aprovação. Beleza? E aí, a última edição que nós tivemos os números, óbvio, a última edição é a de 2012, mas a última edição que nós tivemos, esses números, foi a edição de 2020. Olha como ficou. 12 acertos, 79,3. Tá? 13 acertos, 92,4% das pessoas passaram. 14 acertos, 97,8. E 15 acertos, 100% de pessoas aprovadas. Tá? Ou seja, galera, pra que servem esses números, então? Ah, então vamos pegar lá, meu, 12... E até a gente viu, no caso, 2018, né? 9, 10 acertos. Pô, eu tenho chance de passar, professor? Sempre você vai ter chance de passar. E aqui, obviamente, tirando 2018, 2018, eu peguei lá 2017, 2019, 2020, e eu comecei falando de 12 acertos, né? Pô, sempre você vai ter chance, porque a gente tem números altos, a gente tem 70 e poucos por cento, a gente tem 80 e poucos por cento nessa casa dos 12. Então você pode, sim, estar ali nessas pessoas. O que vai definir se você vai estar nesse grupo de pessoas, dessa porcentagem ali, de 12 acertos? O que vai definir isso? Você já sabe a resposta. O que vai definir se você vai estar nesse grupo ou não, são, sim, as questões fáceis. São, sim, aquela... Ou melhor, é, sim, aquela questão da coerência, tá? Então, às vezes a gente fala assim, ah, pra que a gente ensina o aluno ser coerente? Pra que a gente ensina aqui no Termino de Seus Estudos, né? No canal Português Fácil, no canal dos outros professores. Por que a gente ensina o aluno a encontrar as questões fáceis? Porque é encontrando as questões fáceis que ele garante a entrada nesse grupo de pessoas que vão conseguir passar, tudo bem? Então, se você realmente foi coerente na prova com os seus acertos, buscando as questões verdes e as amarelas, cara, provavelmente, sim, você vai fazer parte desse grupo de pessoas que vai passar ali com 12, com 13, com até menos acertos aí. Beleza? Então, combinado? Então tá aí. Esse é um vídeo pra explicar pra você quais as suas chances de passar em linguagens no ENSEJA. Lembrando que, em linguagens, pra conseguir a aprovação total, além da parte de X, você precisa, sim, tirar o mínimo de nota na redação, que são 5 pontos, metadinha da nota. Então, acertou ali, passou nas questões de X e na redação tirou pelo menos 5, você vai estar aprovado. E fique tranquilo. Se você tem dúvida, se você tem chance ou não de passar na redação, eu fiz uma live, volta aí atrás, que eu comentei as suas chances e como que a redação do ENSEJA é corrigida. Porque você pode ter tido medo do tema da redação, mas, assistindo a minha live, você com certeza vai acabar vendo o quê? Que, cara, tem muita nota pra você ganhar de graça e eu espero que você esteja nesse grupo de pessoas que ganhou nota de graça pra que você assistiu as minhas aulas. Beleza? Combinado? Vai lá pro meu Instagram, arroba, Thiago, underline, Buranero com dois L's. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!